Forte é de bandido e a cara de mal Ela corre perigo e sabe que é fatal Tá do lado do cachorro e o forte é o parafal Mordendo sem turver e te tacando o pau Gosta de bandido, de contravenção Espirrando o lance de copão na mão Ela gosta de bandido, de contravenção Espirrando o lance de copão na mão Ela gosta de bandido, de contravenção Espirrando o lance de copão na mão Ela gosta de bandido, de contravenção Espirrando o lance de copão na mão A mão da balança, ela tá cá no chão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Esse é o teu ZL Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Esse é o teu ZL O moleque é boladão O forte é de bandir e a cara de mal Ela corre perigo e sabe que é fatal Tá do lado do cachorro e o forte é o parafal Mordendo sem tu ver e te tacando pau Gosta de bandido, de contravenção Espirrando o lance de copão na mão Ela gosta de bandido, de contravenção Espirrando o lance de copão na mão Ela gosta de bandido, de contravenção A mão da balança, ela tá cá no chão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Esse é o teu ZL Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Boladão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão 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 Obrigado.